E aí, gente, como vocês estão? Olha só no vídeo de hoje que eu trouxe esse super apontador da Tenwin. Esse apontador aqui já é o queridinho das pessoas que gostam de colorir, porque a bateria dele dura super, super, super tempo. Tem até uma amiga minha, a Elô, um abraço pra você, Elô, do Insta, que ela me disse que carregou o dela em outubro do ano passado e até hoje ela não precisou recarregar. E, gente, ele faz pontas maravilhosas. E achei super viável trazer pra vocês aqui e mostrar pra vocês como que são as pontas que ele faz. Como que ficam as pontas. E já iniciando aqui, ó, vou mostrar pra vocês, eles têm aqui, opa, ele tem três tipos de ponta. Eu vou virar a câmera aqui, porque eu tô gravando com a câmera frontal, pra vocês verem um pouco melhor. Ó, ele tem três tipos de ponta. Tem essa daqui, número um, opa, número dois. E a número três, tá? O reservatório dele. O reservatório dele fica aqui em cima. É super fácil de retirar, ó. Girou, opa, e puxou, ó. Tá vendo que tem um monte de pozinha aqui. Deixa eu até colocar aqui pra vocês verem, ó. Porque eu já usei ele e eu amei. Então, é uma ótima dica. Opa. Mãe, ó. Ele come bastante só, ele tira bastante a madeirinha e ele não come muito a mina do lápis. Mas tem um segredinho, a gente tem que saber usar esse apontador. E não pode ficar forçando o lápis pra baixo, senão ele vai comendo mesmo. E eu vou mostrar pra vocês aqui, é, como ficam as pontas desde o número um até o três. Deixa eu ajustar aqui pro número um. Ele é pesadinho, ele é recarregável, ó. Tem aqui a entrada pro carregador, ele já vem com o carregador. Deixa eu ver se o cabo dele tá fácil aqui. Ai, gente, não tô encontrando. Mas ele vem com o carregador, ele vem super bem embalado no plástico bolha, numa caixa. E vale super a pena. Então, eu já vou mostrar aqui pra vocês, apontando os lápis aqui e como que ficam as pontas. Então, eu vou pegar aqui essa caixa de lápis, que são os lápis da Tilibra, que ele tem uma mina bem grossinha, pra mostrar pra vocês como que fica a ponta. Um eu já apontei, então, ó, pra vocês verem. Esse lápis aqui eu já usei bastante. Deixa eu... Ó, esse lápis aqui eu já usei ele bastante. E percebe que, ó, ele tá do mesmo tamanho que esse daqui, que eu não cheguei a utilizar. Então, dá pra fazer uma ponta bem legal com esse apontador, sem precisar ficar gastando o lápis. Vou mostrar aqui, ó, essa ponta aqui, foi a que eu fiz com ele, a ponta número 1. Aqui. Ó, foi a ponta número 1. Ele fica bem apontadinho, gente. Aí eu vou fazer aqui também com vocês. Ó, deixa eu abrir aqui a imagem. Ó, coloquei uma musiquinha aqui de fundo, porque o Marcio tá ouvindo música ali no outro cômodo. Então, pra não dar problema com os direitos autorais. Aí, ó, já vou apontar, ó. Não precisa fazer muita força para apontar. Eu só, ó, eu vou fazendo assim, ó. E vou vendo como que tá a ponta. Opa, quebrei. Ó. Ele já vai fazendo aqui a pontinha. Opa. Ó. Que coisa linda, gente. E eu ficava, ó. Aí, ó. A ponta ficou perfeita. E eu ficava me matando para apontar naquele outro apontador de manivela, porque eu gosto muito dele. Mas, às vezes, até cansava a minha mão, sabe? De ficar apontando. Apontando, porque alguns lápis, eles são meio durinhos para apontar. Eu peguei aqui o Acrylex, porque o Acrylex tem alguns aqui que tá com a ponta quebrada. Ó. Que, infelizmente, caiu no chão nessa caixa e quebrou um monte de ponta. Ai, o meu lápis borracha aqui dentro. Aí, ó. Eu vou fazer a número 1 de novo. Isso, tem que... Ó. Ainda não tá do jeito que eu quero. Ó. Agora sim. Tá vendo? Eu vou pegar um lápis velho aqui, pra mostrar pra vocês que esse apontador, se a gente for apertar, apertando ele assim, é... Chega uma hora que aponta, quando a ponta já tá ok, ele para. Deixa eu pegar um lápis velho aqui. Eu tenho aqui essa... Esse monte de lápis aqui, que são lápis aleatórios, sabe? Que eu vou colocando aqui quando eu vou... Quando as caixas vão ficando incompletas. Então, tem alguns aqui que ainda não foi apontado. Aí, eu vou mostrar aqui pra vocês o processo, porque ele dá uma paradinha, ó. Aí, tá vendo? Aí, ó. E a ponta fica perfeita. Só que... Esse negócio de ficar apontando ele, deixando... Esperando parar aqui, ele acaba comendo um pouco do lápis. Então, eu não indico vocês fazerem isso. Essa daqui é a ponta número 1. Eu vou mostrar pra vocês agora a ponta número 2. Ó. Praticamente, não muda muita coisa, ó. Eu não vi muita diferença. Mas, parece que ela fica um pouquinho mais fina, né, ó. Ó. Parece que ela fica um pouco mais fina que esse daqui. Eu também não sei se é a mina. Já a 3 é bem diferente. Deixa eu mudar aqui, ó. Pra número 3. Já a 3, ela é bem diferente. Oxi. Pera aí. Aí, eu tinha dado uma paradinha aqui pra ver se eu tava fazendo coisa errada. Mas, é isso mesmo. Ó, vou quebrar a ponta desse lápis aqui pra mostrar pra vocês. Ah, deixa eu ver se... Ah, esse daqui, ele não é de madeira. É aqueles lápis de... Resinado. Eu não gosto. Vou quebrar esse daqui, ó. A número 3. Que a número 3, ela deixa a ponta meio... Meio achatadinha, sabe? Ó. Tá vendo? Ele deixa a ponta... Quadradinha. Ó. Não sei se dá pra ver direito. Então, tem esses três tipos de ponta. A número 2 e a 1. Eu, assim... Sinceramente, não vi tanta diferença. Quer ver? Eu vou fazer de novo aqui, ó. Vou fazer a 1 e a 2. A 1. Eita, quebrei a ponta aqui dentro, gente. Eita, eu só escutei o barulho da ponta quebrando. Eu vou fazer com o outro. Ai, socorro. Ó, tá vendo? Se a gente empurrar ele, vai descendo, descendo, descendo. E vai comendo o lápis. Ó. Ponta lindinha. Agora, com a número 1. Pra gente comparar. Eu peguei o... Opa, a número 2. Eu peguei o... O lápis da mesma marca. Ó, peguei o Faber. Deixa eu pegar aqui outro Faber. Aqui, um rosinha. Faber. Essa é a ponta número 2. Ó, e o bicho vai descendo. Ah, tá. Não sei. Parece que a ponta não fica, ó. Não sei se fui eu que quebrei. Tá vendo? E a número 1. Vou pegar aqui um outro da Faber. Também. Um monte de multicolor aqui. Aqui. E fazer a número 3. Ó. Aí a número 3, ela deixa uma pontinha quadradinha. Tá vendo? Ó. Número 1. Opa. Número 1, 2 e 3. Ó. Eu vou apontar de novo com a 2. Pra gente ver se realmente deixa esse... A ponta lá fica fina. Porém, fica um pouquinho quadradinho. Na ponta. Eu vou apontar. É isso mesmo. Ó. Soltei. Vou tirar com o maior cuidado aqui, ó. É isso mesmo. Ó. Tá vendo? A ponta, ela não fica totalmente afiada. Já não fica. Não, ela fica afiadinha, mas a ponta quebrou. Eu vou mostrar pra vocês o jeito que eu gosto de apontar, tá? Eu não fico forçando o lápis embaixo. Então, eu deixo... Eu só coloco ele aqui, ó. Só concorro pra baixo, um pouquinho assim, ó. Aí, ele já vai fazendo a ponta. Ó. Aí, já fica a ponta do jeito que eu quero. Tá vendo? Ele faz uma ponta linda. O que eu gostei é que a ponta... A mina, né? Ela fica bem grande. A ponta dele. Então, eu gostei bastante disso. Deixa eu ver aqui. Vou dar uma musiquinha. Ó. Esse daqui é a da minha caixa da Acrylex. Deixa eu até guardar. É... Deixa eu ver aqui de lado. E vou apontar os da Acrylex. Porque os da Acrylex... Ai, tem um monte de ponta quebrada aqui. Ó. As pontas estão todas quebradas. Infelizmente, caiu no chão. E a gente foi triste. Ó. Tá vendo a ponta como fica linda? Tem um outro aqui, ó. Que a ponta saiu. Tá vendo? Que dó. Ai. Não dá nem pra usar assim, ó. Porque a ponta vai quebrar. Infelizmente, terei que apontar. Eu tenho uma dó de apontar meus lá. Vocês também são assim? Pode ser o mais barato que for. E eu fico com dó quando eu vejo que a ponta quebrou, sabe? Dá uma dó. Olha que... É espetáculo de ponta. Ainda não ficou. Agora sim, ó. Olha que ponta maravilhosa, gente. Tem um monte aqui que eu preciso apontar. Olha isso! Que coisa linda. Ah, já vou aproveitar e já vou apontar todos aqui que estiverem com a ponta ruim. Ó. Vou mudar aqui pro 2 pra vocês verem de novo. A ponta não fica aquela... É... Não fica fininha. Ela fica com leve achatadinho. Já o 1 não. Eu gostei mais do 1. Porque o 1 ele deixa do jeito que eu gosto. A ponta dele bem fina. Ó. Bem fininha. Amei, 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 amei. Tem uns que já tá apontado. E aí eu só encosto, ó. Só deixo o sensor ver que ele tá, ó. E nem aperto, ó. Aí já fica apontadinho. Bem bonitinho. Não é. Não. Tá vendo? Ai, gente. Eu tô amando. Dá vontade de sair apontando tudo. Ai, meu Deus. Ó. Bom, eu não vou ficar aqui tomando muito tempo de vocês. Senão eu vou ficar aqui apontando até uma hora. Só apontando lápis. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E quem não é inscrito, já se inscreve aqui no meu canal pra me dar uma ajudinha, gente. Não custa nada vocês curtirem. Se inscrever no meu canal. Deixar um comentário. E chamar os amigos aqui pra... É... Me seguir aqui. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Porque eu amei. Foi a Gisele lá do Insta que me deu essa dica. Uma fofa. Uma amiga do Mundo de Colorir. Super fofa. E eu amei. Então, se vocês tiverem dicas, assim, do que vocês... Do que eu posso, assim, comprar pra poder trazer aí pro meu Mundo de Colorir, pode me deixar a dica, viu? Me chama lá no Insta que eu amo conversar com vocês e compartilhar essas dicas maravilhosas. Deixa eu mostrar pra vocês a caixinha que veio. Ó. Vem nessa caixa aqui super fofinha e vem um... Não, eu já ia falar errado. Eu ia falar prático. Ai, meu Deus. Socorro. Ela vem num plástico bolha. É... Bem embalado. E dentro... Aqui dentro também... O apontador, ele vem no plástico bolha. Então, gente, chegou sem nenhum arranhão. Olha que fofinho. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal. De ativar o sininho. Um abraço no coração de todos. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.